Fala people, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Lorenzo Franco, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece, na verdade, eu moro nos Estados Unidos, mas eu tô de férias aqui no Brasil E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis desde o início do canal Que é uma playlist de música gringa Vou botar clipe, fazendo uma parada meio mista Eu acho que vocês vão curtir bastante a parada, vai ficar bem legal Mas sem enrolação, bora pro... Código final Isso aqui é o código final Sou eu, ei, sou eu Véio, olha isso aqui, mano Tem um papel, tinha um papel na minha mão Tinha um papel na minha mão Eu não sei o que é isso, mas parece código E por acaso eu tava fazendo uma máquina de enigma Pra um vídeo futuro, pra um vídeo futuro Que eu ia fazer daqui a um mês E aí eu não precisaria, tipo, de... Calma, calma, é uma máquina que faz enigma Eu vou lá buscar ela, já volto Tá aqui, tá aqui Essa aqui é a máquina de enigma Que eu, eu, eu tava desenvolvendo pra um vídeo futuro E eu acho que ela vai conseguir resolver isso aqui Vamos tentar usar ela Tá bom, tá bom, calma aí Eu, tá bom Já passei aqui o enigma todo pro meu computador Já tá totalmente aqui no código E agora só falta ligar esses cabos aqui No meu, na minha máquina Pra poder ver se vai funcionar ou se não vai funcionar Vamos, vamos, vamos ligar rápido Tá, esse cabo aqui, ele vai no número 13 Esse cabo vermelho aqui, ele vai no número 2 E, e esses dois aqui Esse, ver, esse preto aqui E esse vermelho Não sei se dá pra ver muito bem, mas Esse, eles vão no, no, na fonte Eles vão como, eles vão como código de energia Esse vermelho e esse, esse preto Foi tudo ok Agora, a última coisa que falta É conectar no computador E, e, voilá Tá ligado, funcionou ali Você viu que deu um, deu um pipipi Vamos, vamos mudar, vamos ver se vai funcionar agora 3, 2, 1 Não, não, vermelho não Por que? Não, não, não Eu preciso descobrir então com minha inteligência Como que eu vou fazer esse código pra funcionar Eu preciso do código final Eu preciso fazer essa máquina Eu acho que esse código aqui é É um código chamado código espelhado E deixa eu acabar de completar aqui N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z E o código que estava aqui no papel Ele é L, B, H, G, H, O, R Tá bom Então o código espelhado funciona no seguinte A letra que está aqui Ela reflete com a letra que está aqui Por exemplo, L com Y Então aqui seria Y O B reflete com O Então seria O O H reflete com U Então seria U O G reflete com T Então ficaria T O H reflete com U O O reflete com B E o R reflete com E Então a primeira palavra é YouTube Tá bom Já agora que eu consegui resolver o primeiro código Que deu o YouTube Eu preciso resolver o segundo código Que são códigos binários Mas pra resolver códigos binários Não tem como você saber praticamente a tabela toda Então eu preciso de um leitor de códigos binários Código, código, código binário É, leitor E eu vou entrar nesse primeiro aqui mesmo E eu tenho que passar agora todos esses códigos pro leitor Porque aí ele vai decifrar e vai falar qual é a segunda palavra do código Prontinho Eu consegui aqui depois de um tempo digitando aqui os códigos Que a palavra deu selbit Eu não entendi Como assim selbit? Agora eu preciso entrar no canal do selbit Pra ver se tem alguma dica Alguma, algum código que eu possa Eu não sei, eu não sei Vamos, vamos ver É, YouTube, selbit É, é, o Vamos lá Vamos entrar no canal dele Vamos entrar aqui nesse vídeo de enigma aqui E vamos ver o que tem no vídeo todo dele Obrigado E até lá gente Valeu Tem nada o vídeo dele O vídeo dele não tem nada Eu assisti muito os vídeos dele E eu não entendi nada Não tem nada pra mim Vamos ler os comentários Vamos ver se tem alguma coisa de interessante Ou de importante aqui Selbit Que? Selbit Olha esse comentário aqui Nossa, o selbit logo está fazendo enigma em seus vídeos 11 e 15 Gente, valeu Que? Eu vi Nossa Calma aí O selbit Tem enigmas no próprio vídeo do selbit De enigma Como assim? E eu acho que eu vou juntar todas elas Porque eu acho que deve ter alguma coisa de muito importante pra mim naquele vídeo Eu não sei o que Mas deve ter Então eu vou juntar todas essas enigmas Todas essas mensagens subliminares Pra formar uma só mensagem E eu vou ver o que tem aqui Então, calma aí Já volto Já volto Já volto Tá bom Eu consegui separar aqui dos códigos E nesse código aqui é um código morto Então eu abri aqui no meu computador esse código Pra eu poder separar ali junto E aqui deu Sou do futuro Eu não entendi muito bem esse código ainda não Mas tá bom Ele quer dizer então que o selbit é do futuro Esse é o primeiro código E o segundo também foi bem estranho Deu pull de ove Eu não entendi muito bem esse aqui também não Mas eu tô tentando resolver já faz um tempo assim E isso aqui parece pull, é piscina e de ove Não faz sentido Não é uma palavra em inglês Mas isso aqui tá muito Tipo, não são palavras também misturadas Isso aqui, eu vou tentar usar a forma do espelho Que seria inverter a palavra do espelho E vamos tentar, vamos tentar V-O-I-D-L-O-O-P Void loop Void loop Cara, isso aqui é um código de programação O código exatamente que tá faltando no meu código final Tá bom, eu consegui aqui agora Botar o void loop aqui Eu botei já no sistema Que é realmente o código que precisava Era o código que eu não sabia Era o último código Era o código final E agora tem uma coisa Eu vou Já que eu consegui botar o último código Eu vou colocar agora Esse código aqui, ó Que eu já sabia a resposta já Tipo, eu já sei que é YouTube Selbit Mas eu vou botar ele no código Pra ver se ele vai funcionar a máquina Pra ver se a máquina tá 100% funcionando Vamos fazer um teste Vamos fazer o teste É... Vou botar isso aqui na máquina Coloquei na máquina E agora eu vou apertar o botão O botão aqui E se der verde Significa que deu 100% Deu 100% o programa Tá bom? Vamos lá 3, 2, 1 Já Ó Foi 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 A máquina tá completa A máquina tá completa E apareceu aqui, ó YouTube Selbit Apareceu Apareceu a máquina Está 100% completa E agora Agora eu tenho que entender Agora eu tenho que entender Tudo que aconteceu Tá bom, pessoal É... Eu já tomei alguns remédios Que eu tava ficando muito doido De tanto resolver aqueles enigmas Meu, eu tava ficando maluco Mas eu já consegui resolver A máquina tá pronta E já que ela tá funcionando 100% Eu usei ela pra resolver O maior enigma desse vídeo todo Que seria Como o eu do futuro morreu O que que aconteceu Qual... O porquê Disso tudo ter acontecido A máquina me deu Uma teoria de 99% correta Que seria o seguinte O eu do futuro Tava precisando do código final Pra acabar a máquina Pra resolver a máquina completa Então, eu entrei na Deep Web E consegui achar um cara Muito nerd Muito inteligente Que ia conseguir resolver Essa máquina pra mim Então, eu paguei o cara E ele resolveu a máquina E marcou um ponto de encontro Pra ele me entregar Um papel Com o código final Porém, esse cara Deveria ser muito inteligente Então, ele hackeou O vídeo do Cellbit E colocou em mensagem Subliminar Esse código final E me deu em forma de enigma Pra eu poder resolver o enigma E achar no vídeo do Cellbit Porém, enquanto eu tava Indo de encontro com ele Uma outra pessoa Também precisava desse código final Também precisava resolver a máquina E tal Eu não sei pra qual fim Ela precisava da máquina Talvez pra se fingir inteligente Ou pra falar que sabe Não sei qual o fim Mas essa pessoa Também precisava do código final E ela tava me seguindo Porque ela sabia Que eu também tava fazendo a máquina Depois de tempos me seguindo Quando ela conseguiu Chegar mais perto de mim Ela deve ter pedido O código final Que tava na minha mão Mas eu não dei o código final Então ela deve ter atirado em mim Mas eu consegui a tempo Abrir o portal tridimensional E vir pro meu passado E agora eu preciso saber Quem é a pessoa Que tá precisando dessa máquina também Qual é a pessoa Que precisa mostrar pros outros Que é inteligente Usando uma máquina Que resolve o enigma Mas eu não sei Quem é essa pessoa E a única pessoa Que sabe Quem é o cara Que me matou Do futuro É você que tá vendo esse vídeo Só você sabe Quem foi que me matou No futuro Então Se você descobrir Quem foi que me matou Põe aqui nos comentários Porque eu quero muito saber Já é tarde demais A máquina tá pronta E não existe Mais vídeos Com enigmas Não existe mais sites De enigmas Porque agora eu consigo resolver Todos os enigmas Porque a máquina De enigma Tá na minha mão Eu acabei de destruir Todos os sites E todos os vídeos De enigma Do mundo É muito mais Ainda mais Ainda mais Legenda Adriana Zanotto